Saio procurando problema e achou Quando na minha boca esbarrou E da sua escapou o humor Ai, 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 se tá querendo emoção eu te dou De um jeito que nunca provou Mas antes me faz o favor Já vai esquecendo seus esquemas Que eu sozinha já vou dar muito problema Se não aguenta, nem entra Mas se você acha que compensa Me chama de B.O. Me assume na sua vida Que eu compro essa briga Me chama de B.O. Me assume na sua vida Eu sou abusada, mas não rapariga Me chama de B.O. Me assume na sua vida Que eu compro essa briga Me chama de B.O. Me assume na sua vida Eu sou abusada, mas não rapariga Saio procurando problema e achou Quando na minha boca esbarrou E da sua escapou o humor Ai, 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 se tá querendo emoção eu te dou De um jeito que nunca provou Mas antes me faz o favor Já vai esquecendo seus esquemas Que eu sozinha já vou dar muito problema Se não aguenta, nem entra Mas se você acha que compensa Me chama de B.O. Me assume na sua vida Que eu compro essa briga Me chama de B.O. Me assume na sua vida Eu sou abusada, mas não rapariga Me chama de B.O. Me assume na sua vida Que eu compro essa briga Me chama de B.O. Me assume na sua vida Eu sou abusada, mas não rapariga